Memphis Depay já chegou no Corinthians e também no melhor Option File do Brasil para PES 2020, PES 2021, DPS 4 e DPS 5. Você que está moscando e tem o seu console aí e ainda não atualizou ou não sabia que existe esse sistema, adquira agora pelo link da descrição. Nesse primeiro link vai ter lá a opção do Option File para o PES 2020 e também para o PES 2021. E como vocês estão vendo aí no fundo, está tudo atualizadíssimo. Tanto no 2020 quanto no 2021 já tem ali o Alex Teles no Botafogo, já tem o Alexandro no Flamengo, o Depay no Corinthians e todas as recentes transferências, assim como todos os elencos completassos, seja do futebol brasileiro, seja do futebol europeu, sul-americano, enfim, é o melhor Option File do Brasil para os dois jogos. E tem um detalhe, a galera que não tem o PES 2020 ou não tem o PES 2021, pode ficar tranquilo que nesse único link da descrição também tem o jogo. Você pode adquirir o jogo e depois o Option File. Para quem não tem o game, eu sempre recomendo comprar a versão do PES 2020, que está muito mais barata. Você tendo o jogo, compra o Option File para ele e seja feliz. Para acabar com aquela coisa chata de jogar eFootball, de jogar EAFC e você não curtir, cara, chegou o Option File que vai mudar o seu estilo, a sua jogabilidade. Todos os times de Série A e Série B completassos e atualizados, todos os times europeus também, sul-americanos. E o mais maneiro é que está tudo licenciado, não tem time genérico nenhum, não tem liga genérica nenhuma. Todas estão completas e a gente vai conferir agora. Aí rapaziada, dando um confere, essa é a versão do PES 2020, mas lembrando que a do 2021 também está completasso. Vou mostrar os dois para vocês e ainda vou mostrar os Option File Legends, que são aqueles onde você joga com jogadores e times históricos. Muita gente curte, dá para você adquirir os dois e ser feliz nos dois. Dá uma ligada... Mano, está maneiro, né? O novo uniforme aí do Chelsea também, as recentes contratações deles, todo mundo. Olha só aí no Barcelona também com o uniforme dessa temporada e as contratações bombando, né? Todo mundo aí nos seus elencos. E eu vou te dizer, o Barcelona está reforçando, mas para bater o Real Madrid dessa temporada está ainda mais complicado. Manchester City aí, ó, Premier League completaça. Manchester United, aliás, vamos ver se tem mais times aqui mostrando na gravação que eu fiz para vocês. Jogadores do Arsenal, goleirão ali também, ó. Cara, dá uma ligada como está maneiro esses gráficos, né? O uniforme tudo atualizado. Lembrando os jogadores aí, lembrando que tem a opção também do patch para PC. Para quem queira e tem um PC ou notebook, tem o patch que, obviamente, tem estádios, tem novos estádios, tem novas narrações. E mostrando aí também para vocês as ligas, o Option File é o máximo do máximo que o console suporta. E como vocês podem ver, todas as ligas estão presentes no jogo, inclusive o Brasileirão Série C. Esse aí do da Série C, ele é exclusivo do PES 2021. No PES 2020 não tem, mas, obviamente, tem em outras ligas e tem a Série A e Série B também. Olha só os campeonatos, mano. Todos adicionados ali. E, caras, mano, não param, né? A rapaziada que edita esse Option File está de parabéns. O trabalho que eles fazem é demais. Estou deixando passar de fundo aí para vocês darem uma analisada aqui todos os times, ó. Agora mostrando das ligas, tudo completinho aí também do Campeonato Italiano, a Série A. Todos, não tem um time genérico. Todos são atualizados com escudo, uniforme e os seus jogadores atuais. Vários times aí na versão original, né, são genéricos. Aqui não tem dessa. Tem até, ó, Campeonato Holandês aí para vocês verem. Completinho, PSV, um dos times mais fortes ao lado do Ajax. Campeonato Português. Tem muita gente aí de Portugal que curte os Option Files. Ah, mano, olha aí. Até Campeonato Russo está atualizado no patch, no Option File também, né, que a gente está mostrando. Aí também, La Liga, cara. Enfim, tem muita coisa, rapaziada. Para vocês se divertirem, curtirem pra caramba e não ter mais aquela desculpa de... Aquela desculpa não, né, aquele... Aquela tristeza de, às vezes, jogar com um time genérico ou você vai jogar com o seu time e ele não está atualizado. É o time lá de 2020. Agora não tem como. Com esse Super Option File versão setembro barra outubro, você não vai ficar de fora dessa. Você vai poder curtir à vontade jogar Libertadores, o Option File, além de Libertadores, tem também o Mundial de Clubes, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem a Master League, tem o Rumo ao Estralato, tem a Europa League, tem a Champions League. Todos os campeonatos europeus, como eu estou mostrando aí pra vocês e agora mostrando também outros times da América do Sul, ele é imersivo até no talo. Todos os grandes campeonatos, os mais ou menos, tem aí pra você se divertir e outros times também, mundo afora, inclusive aí da Ásia e também aquela galera que curte o futebol árabe, né. Tem o Al-Nars, tem o Al-Ilau, tem todos os times da Arábia que estão fazendo sucesso com os jogadores recentes. E agora pra mostrar uma gameplay, né, aí de fundo vocês estão analisando um jogo entre Corinthians vs Flamengo, aí tem o Hugo Souza já no Coringão, os caras editaram a face. Infelizmente não tem como deixar ela em 3D como é na versão do patch, porque os consoles tem essa limitação. Mas eu garanto pra você que o que você tá vendo aí é o máximo do máximo que o seu console suporta e vamos ser sinceros, do jeito que tá aí, mano. Tem coisa mais divertida que isso? Que maneiro que é jogar num game desse. Aí são o Januário, olha só o Coutinho no Vasco da Gama, o Fábio no Fluminense, Thiago Silva lá no fundo, vários jogadores e os que não estão, ó, como o Pelé, cara. O Léo Pelé, os caras conseguiram editar a face dele que tá tipo a real mesmo em 3D. Mandaram muito bem. Mostrando agora outros times aí do sul, né, Juventude vs o time do Grêmio. Como eu disse, a série A, a série B, tá tudo atualizadinho, tem a série C também. E assim que saem novas atualizações, eles estão implementando. Sai todo mês. Você adquirindo o Option File, pode voltar aqui todo mês que vai ter uma atualização nova pra vocês. E agora eu vou trazer, vou tentar trazer todo dia, primeiro de cada mês, o vídeo mostrando essa atualização. Mas mesmo se eu não trouxer o vídeo, você pode vir cá e baixar que vai estar disponível. É certo, irmão. Todo santo dia, primeiro, tem atualização nova. Aí o Kylian Mbappé no Real Madrid, essa atualização a gente tá trazendo ela em versão extra, né, já que o Depay chegou aí no Corinthians, o mercado da bola tá bombando. Alex Telles tá, chegou, chegou, né, no Botafogo, o Alexandro, outros jogadores aí no Flamengo também, o Michael, enfim. Mostrando aí também, ó, Juventus vs Nápoles, campeonato italiano, também naquela atmosfera. Jogar de uniforme atualizado é outra coisa. E agora no fundo pra vocês verem o PES 2020. PES 2020, cara, é os dois, mano, tanto o 21 quanto o 20 tá completasso, 100% atualizado. E se você não tiver o game, como eu disse, eu recomendo pegar o PES 2020 mais o option file dele, que sai bem mais em conta. Os dois option files, tanto o 20 quanto o 21, são o mesmo preço, só o jogo, que é muito mais caro. Eu sempre respondo pra quem me pergunta lá no Instagram o motivo. Infelizmente, o PES 2021 foi o último jogo de futebol com Master League rumo ao estralato lançado pela Konami. Foi o último PES lançado pela Konami. E hoje em dia é considerado um item raríssimo, por isso ele é tão mais caro que o PES 2020. Mas os gráficos são os mesmos. E agora eu vou mostrando algumas imagens pra vocês verem dos times, como estão ali os jogadores mais recentes contratados. Vamos ao Zaniolo, tá ali de boassa na Atalanta. E também no Bayern de Munique, o João Palinha, o Douglas Luiz, cara. Olha que maneira a face dele ali no time da Juventus. Também chegando o Tio Han na Juve, o Coutinho aí no Vasco, mais o Joseph de Souza no Vasco da Gama, Felipe Anderson no Palmeiras, o Medel no Boca, o Rodrigo Caio no Grêmio, o Michael no Flamengo, se liga só como tá a face dele. Aí o Alex Telles, maneiro demais, né rapaziada. Memphis Depay aí no timão, também jogadores do Liverpool, esse aí eu já tinha mostrado, né. Os do Chelsea. E tá aqui, mano, tudo misturado com o PES 2020 e PES 2021. As imagens que vocês estão vendo agora é do PES 2020, mostrando aí o Lewandowski numa partida a qualidade tá maneira, né. O uniforme ali do Barcelona foi muito bem desenhado. O do Milan também, todos europeus, sul-americanos. Cara, vamos ser sinceros. Vamos fazer um desabafo aqui. Infelizmente, se você é assim como eu, fã do PES desde criancinha e ficou traumatizado quando a Konami literalmente abandonou o PES e partiu pro eFootball, que hoje tá prestes aí a sair o eFootball 2025, um jogo totalmente voltado pro mobile. Cara, é o melhor jogo que temos hoje em dia. É o PES 2020 e o PES 2021 através dos option files. Não tem como, cara. Não tem como sair dessa. Pode passar ano após ano. Esses serão os jogos que ainda vão nos alimentar. Vão nos salvar pra fazer uma gameplay aí, jogar com um amigo, jogar uma Master League, jogar um rumo ao estrelato. Porque o eFootball não tem e dificilmente terá, já que a Konami voltou todo o seu movimento pra galera que joga online e não a galera do offline. Olha como tá aí o Pedro. Pedro no Flamengo também, o uniforme do Mengão ficou muito bem. O do Corinthians aí, ó, nos detalhes pra vocês verem. Os patrocinadores atualizados. Esportes da sorte, eu acho que vai dar ruim daqui a pouco, né? Porque já tá tendo uma treta aí na... Ah, vocês estão ligados, né? Eu não posso falar sobre isso, mas deu pra entender. Ih, cara, o Arrascaeta ali, ó, virando. Aí jogadores do Grêmio. Isso aí é só do PES 2020. 2021 já mostrei vários vídeos aí pra vocês verem também. Então, cara, é isso, rapaziada. O que eu tenho a dizer pra vocês é que se você quiser jogar um game real de futebol com tudo atualizado, com times brasileiros, A única opção que você tem hoje em dia é com o PES. Seja aqui dos Option Files pra PS4 e PS5, seja dos PESs pra PC. E tudo que eu tô falando tá nesse link da descrição. Adquira aí, seja feliz e todo mês você vai ter atualização. Nunca vai parar. Esse aí é o que o pessoal diz hoje em dia, né? É o Bomba Pet da nova geração. Bomba Pet bombou pra caramba no PS2. Agora o PES 2020 e o PES 2021 se tornaram a nova versão de Bomba Pet. Porque vai ser um jogo que será atualizado aí por muitos e muitos anos. Pode ter certeza que daqui 10 anos a gente vai estar aqui mostrando um Option File 100% atualizado pra vocês. Ainda no PES 2020, mostrando algumas faces. Cristiano Ronaldo aí no Alnars. Olha o Alexandro no Flamengo. Também tá muito maneiro, né? A face dele, a do 2021, é idêntica. E idêntica hoje em dia. Mais jogadores desse aqui, se eu não me engano, é o Michael. Os caras editam, infelizmente, como eu disse, pra fazer a face em 3D, renderizada. Infelizmente é só no PC. Que os caras conseguem pegar as faces que já tem no jogo e aquelas que não tem, como no 2020 não tem o Michael. Eles têm que editar em cima. E aí mais jogadores pra vocês verem. O uniforme lindão do Real Madrid com o Mbappé, cara. Haha, maneiro demais. Olha só o Rames Rodrigues também. O Douglas Luiz, né? Saiu agora há pouco do futebol brasileiro. Então é isso, rapaziada. Vou deixando aí mais algumas imagens de fundo pra vocês analisarem o Dudu do Palmeiras e tantos outros jogadores que vão aparecer. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Lembrando que você adquirindo o Option File, vai ter tutorial de instalação e suporte via WhatsApp. É super simples. Você vai pegar a manha rapidinho e vai ter ajuda pra isso. Lembrando que você só precisa ter um pendrive de pelo menos 8 GB. Que o Option File é cerca de 5. Aí você tem que passar pelo pendrive e depois conectar no seu videogame. Mas como eu disse, tem um tutorial de instalação e também tem um suporte via WhatsApp pra tirar qualquer dúvida que você tiver. E pode me chamar lá no Instagram também. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Valeu.